Olá, eu sou o Bruno Lisbão, engenheiro de produtos da Husqvarna. Este vídeo permitirá que você realize a montagem do seu equipamento. Ao adquirir seu equipamento, verifique se a embalagem não está danificada ou violada. Confira o modelo do seu equipamento. Além do seu aparador de cerca-viva, você irá receber proteção da lâmina para transporte, proteção da ponta da lâmina, manual de operação e certificado de garantia. Seu aparador de cerca-viva já vem montado. Ele acompanha uma proteção para a ponta da lâmina, para evitar que toque a parede ou solo. Para instalá-la, certifique-se que a bateria não está acoplada no equipamento. Devemos soltar o primeiro parafuso na ponta da lâmina. Retire a porca, instale a proteção, coloque o parafuso e instale a porca. Encaixe a capa da lâmina. Para o funcionamento do seu aparador de cerca-viva, encaixe a bateria e pressione-a até ouvir um clique. Para ligar, pressione e segure o botão liga-desliga até acender o LED verde. Seu equipamento possui um dispositivo de segurança que previne um contato acidental com a mão na lâmina. Para isso, com uma mão, acione a trava e com a outra, acione o gatilho. O seu aparador de cerca-viva possui a função Save-E. Para acionar, aperte o botão. Caso o equipamento seja ligado com a trava acionada, uma luz de alerta irá piscar no painel. Para liberar, solte a trava e pressione novamente. Em cortes verticais, é possível girar a manopla traseira para um maior conforto. Para isso, destrave e gire a manopla soltando a trava. Seu aparador de cerca-viva bateria está pronto para ser utilizado. Para carregar a bateria usando o carregador QC80, encaixe o cabo no carregador. Conecte o plugue na tomada. Conecte o cabo na bateria. O LED irá piscar, indicando que a carga está em andamento. Para carregar a bateria usando o carregador QC330, proceda da seguinte forma. Encaixe o cabo no carregador. Conecte o plugue a uma tomada. Encaixe a bateria no carregador. O LED irá piscar, indicando que a bateria está sendo carregada. Para uma melhor conservação de sua bateria, é recomendável armazená-la totalmente carregada em um local seco e arejado. Consulte o manual de operação do seu equipamento para conhecer mais detalhes sobre manutenção preventiva. Para maiores informações, procure um revendedor autorizado Husqvarna mais próximo de você.